Olá, aqui é o Victor Palandre e chegamos ao nosso último módulo desse treinamento. Espero que você tenha gostado, esteja aprendendo bastante aqui para você colocar em prática e começar a ver melhores resultados nas suas corridas e também na construção do seu eu. Eu digo, você alcançar o peso ideal, você estar no máximo da sua forma física, você se sentir leve, rápido, resistente, forte, porque é isso que eu quero que você consiga a partir da alimentação. Treino, eu acredito que você já esteja fazendo algo que seja legal, treinando uma vez por dia, quem sabe, ou então quatro vezes na semana, mas enfim, esteja com uma rotina de alta intensidade e um bom volume. Aí com a alimentação certinha, você vai conseguir chegar no seu peso ideal, você vai quebrar, eliminar essa gordura que está sobrando no seu corpo, que vai te dar mais leveza para correr. Com o módulo de performance, você viu também a questão de suplementação básica, simples, que você pode colocar em prática e vai ver resultados incríveis na melhora do seu tempo. Também em relação a carboidrato, que é essencial na vida do corredor, é glicogênio, é performance, é correr rápido, cansar menos, aguentar mais, glicogênio é essencial, carboidrato. Corredor não pode ter medo de carboidrato, corredor não faz low carb, beleza? Ah, eu quero perder peso, não tem problema, você pode perder peso sem fazer low carb, não corte carboidratos. E também a importância de você ter uma ingestão adequada de proteínas, porque muita gente acaba perdendo peso rápido, a pessoa perde 20 quilos em dois meses. Nossa, que resultado incrível. Mas se você for ver o quanto ela perdeu de massa magra, não compensa. Por quê? Ela perde tanto músculo que o metabolismo dela fica mais lento, porque o músculo consome mais metabolismo. Então você precisa de mais calorias para dar conta do quanto, do tanto de músculo que você tem. O meu metabolismo basal é altíssimo, mesmo sem contar exercício. Contando exercício, eu posso comer mais de 3 mil calorias por dia que eu ainda não engordo. Olha que da hora. Por quê? Porque eu faço muito exercício, meu metabolismo é rápido por conta da massa muscular, e por conta disso eu naturalmente já preciso de mais comida. Então, não queime músculo, não queira acelerar o processo de emagrecimento. Consuma proteínas, porque mais músculo significa também para você mais força, mais energia na prova. Você precisa de perna forte para conseguir aguentar o ritmo de uma corrida rápida. Eu não estou falando aqui de você fazer 6 minutos por quilômetro, não. Estou falando de você baixar 5 minutos por quilômetro, 4 minutos por quilômetro, e baixar dos 3 minutos por quilômetro. Enfim, você realmente tem uma performance grande, e você pode. Isso não é exclusivo apenas de atletas profissionais, atletas de elite. Mesmo atleta amador, se você seguir um treino direitinho, seguir uma alimentação boa, você pode ter resultados incríveis. E nesse vídeo aqui, eu quero que você aprenda um ponto importante. Anote sempre, tenha o hábito de anotar. Por quê? Porque o esportista, o atleta, ele tem que ver evolução. Evolução é o que mais importa. Evolução de carga, evolução de tempo, evolução de distância, evolução de alimentação. O quanto você consegue comer melhor, o quanto você come semana a semana. Então, anote tudo sempre. Tenha o hábito de ter um diário, de fato. Você está se sentindo bem com a dieta que você está fazendo hoje? Anote. Porque no futuro, você vai saber o que você come, o quanto você come que faz você se sentir bem. Suplementação. Pode anotar também o quanto você suplementa, se você aumentou com o tempo, se você diminuiu, se a sua performance melhorou desde que você começou a suplementar. Quanto tempo você fazia uma corrida de 10 quilômetros há um ano e quanto você faz hoje? Anote. Ah, o meu sono melhorou? Que horas você costuma ir dormir? Que horas você acorda? Você vai ver que ao longo do tempo você vai ter melhorado o seu hábito noturno. Então, crie esse hábito de anotar. Por quê? É muito difícil a gente perceber uma evolução sem anotar. Nós somos seres muito imediatistas. É normal isso. Por exemplo, eu faço um treino ruim hoje, eu vou ficar bravo. Eu vou falar, nossa, que treino ruim, Victor. Putz, você podia ter feito melhor. Você é um incompetente. Você é fraco. Você não aguenta nada. Mas se eu for olhar o meu histórico de um mês atrás, de dois meses atrás, eu vou falar, caraca, Victor, olha o quanto você já melhorou. Então, a gente, quando passa a anotar esses detalhes, a gente passa a perceber que a evolução acontece naturalmente. Que não é uma coisa que acontece no dia seguinte, no dia passado, na semana que você está vivendo. Não. É o que acontece semana a semana, mês a mês. Então, daqui um ano, quando eu estiver numa semana ruim, com certeza vai ser mil vezes melhor do que uma semana boa de hoje. Por quê? Porque eu melhorei nesse um ano. Só que se eu não anotar, eu não vou ter como comparar. Se você não pode medir, você não pode otimizar. Essa é uma máxima do marketing. Mas também serve muito para o atleta. Se você não medir, você não tem como melhorar a sua performance. Alimentação. Quanto você come? Você aumentou sua ingestão de proteínas? Você vai perceber que o seu corpo também, ele ganhou mais forma. Você conseguiu ter mais músculos? Ter a manutenção da sua massa magra? Você se tornou um corredor leve? Um corredor magro? Uma corredora leve? Uma corredora magra? Mas sem ser fraco, sem ser fraca, sem ser flácida. Não. Uma pessoa que realmente tem massa muscular ali o suficiente para conseguir aguentar o tranco, que é correr. Porque sem massa muscular, você vai sobrecarregar as articulações, os tendões. E isso vai acabar desgastando você ao longo do tempo. Então, não subestime o poder do carboidrato, o poder das proteínas, o poder de um sono restaurador. Anote, crie esse hábito, de preferência na internet, num Evernote, por exemplo, que é um site, um aplicativo de anotações, fica tudo salvo nas nuvens. Então, mesmo se você perdeu o celular, se você perdeu o papel, você vai conseguir encontrar sempre lá na internet. Porque dessa forma, você vai conseguir ter aí um histórico bem interessante ao longo do tempo para medir melhor a sua evolução. Fechou? Então, é isso. Qualquer dúvida, é só falar. Estou à disposição. Forte abraço. E a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.